Fala galera, beleza? Al na área, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Plants vs. Zombies, o Diário de um Mito. Ó, podia ser Diário de um Mito, né? Onde vocês me desafiam a conseguir fazer coisas incríveis, e eu tento, e tento, e tento, e perco às vezes. Mas consigo no final, porque eu edito. Haha, brincadeira. E no último episódio, pessoal, nós ficamos, aqui nós chegamos de noite, né? Chegamos o cogumeluzinho da noite, né? E que já sabemos que vai ser uma coisa maravilhosa. Olá, boa noite, Al. Tudo bem com você? É nóis. Os zumbis querem vir aqui alguma coisa? Eu não entendi nada que ele falou, mas é isso. Ele falou que vai vir zumbi de noite, e que tá perigoso, e ele tá com medo, e o negócio tá doido. Então nós vamos pegar o girassol, pegar plantas que estouram rápido. Queremos um ataque rápido, galera. Vamos usar um ataque rápido, conciso e matador. E devemos tomar cuidado com as lápides, né? Porque as lápides, elas podem nos matar. Pode vir zumbis em qualquer lugar. Estou ficando preocupado. Eu acho que no plantas 1 não some, né? Esse cogumelinho. No 2 some, né? Depois de um tempo. Ou aqui some também. Não, acho que aqui não some, não. Aqui não some. Tô ficando confuso. Eu estou muito confuso, galera. Mas eu acho que não some, 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 não. Ah, pessoal, é... Provavelmente vocês estão vendo o horário que esse vídeo aqui tá entrando. Esse vídeo aqui entrou às 8 da manhã. E gostaria de saber com vocês qual o melhor horário que vocês acham que dá pra entrar o vídeo. Assim, a gente pode fazer de horários mais interessantes, sim. Se vocês acordarem com minha humilde voz, dando bom dia a vocês, dizendo alô, vou te dizer... Ó, alcantor, hein? Só que deu, só que deu. Então, deixa nos comentários. Às vezes eu posso jogar mais do que um jogo por dia. Ou a gente pode também... Se quiser deixar esse canal aqui só dedicado pro plantas, a gente pode abrir outro canal também, galera. A gente abriu outro canal, muito bonito, chamado... Nome pendente. Ó, nome top. Tem que bolar o nome ainda, eu bolo o nome depois. E a gente joga de tudo, 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 tudo. Online. Offline. Disline. Slime. Entendeu, entendeu, entendeu? Nossa, gente, tá muito fácil, né? Não sei o que tá acontecendo aqui, mas o planta tá muito fácil. Eu não sei se as telas são realmente fáceis. Acho que as telas são realmente fáceis. Eu acho que o 1 é muito fácil, né? Eu acho que o 2 foi feito de uma maneira mais difícil, né? Porque tem que ficar pegando o adulto, pegando esses trem aí, que faz gastar até mais recursos. Você tem que entrar no jogo, ver propaganda, essas coisas. Então eu acho que o 2 foi feito pra ser difícil mesmo. Esse aqui é bem plausível, bem possível. Ó, moedinha! Ó, estou rico, tenho 10 moedinhas. Posso comprar coisas legais. Na loja do Uau. A sua loja do zumbi. Vou deixar o zumbi ali bravo, não. Porque eu lembro que ele era bravo e ele saia correndo. Eu não gosto dele. Tem um certo trauma, sabe? Deixa eu comentar aí, galera. Vocês têm trauma de algum zumbi? Eita! Não! Não faz isso não, bichinho. Pode ir lá, vai lá, vai lá. Vai lá, você está bravo que perdeu o jornal? Vem então! Vem então! Ali, ali o jornal. O outro jornal está ali, ó. Pode pegar. Isso! Está lá, fake news. Ai! Ah, mas você morreu, mas você se ferrou, hein? Ai! Nossa, você é tão mal, você matou o zumbi. Pô, ele queria me destruir. Eu queria destruir ele. Nós tínhamos algo em comum. Um queria destruir o outro. Acho que não precisa nem chegar ali, na mina, ó. Ah! Oh! Os cogumelos matou antes de chegar ali. Impressionante, né? Eu acho que sim. Muito impressionante essas coisas. Nossa, você está com muita pressa. É sinal de você meditar um pouco. Ah, galera, que está muito lenta as telas. Está muito lenta. Vamos, 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 vamos. Eu tenho uma pergunta, galera. Já comentou no vídeo? Já deixou seu like, favorito e... O que mais dá para deixar no vídeo? Um coraçãozinho para o Uol. Coraçãozinho. O Uol gosta de coraçãozinhas. Vocês são lindos. Conta uma piada. Já sei. Conta uma piada nos comentários. Eu vou dar risada, vai. O objetivo desse vídeo aqui é que vocês contarem uma piada nos comentários, hein? Com a hashtag... Com a hashtag... Hum, que hashtag nós podemos colocar? Com a hashtag... Ah, eu rindo. Ah, eu rindo? Hashtag esquisita? Está ótimo. O hashtag importante é uma piadinha nos comentários. Para a gente dar muita risada e zoar. O que vocês acham? Eu acho que é maravilhoso. Cheio de graça. Não. Eita, eita, eita. Ah, já ganhei? Oh, cogumelo do sol. Gente, daquele comercial da TV, né? Assim, gente, vamos comer os cogumelos. Oh, eu recebi uma atualização aqui. Enquanto eu estou gravando esse vídeo... Está aqui falando que... Temos mais inscritos no canal. Temos um vídeo novo no canal. O canal está... Está muito grande. O canal do Uau. Eu tenho 270 de dinheiro. O que você quer me vender, Dave? Por 270 de dinheiro aqui da sua moeda, desse dólar, desse real, desse negócio aqui. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Então, esse daqui compensa porque ele vem solzinho e mais rápido. Só que o girassol é muito mais lindo. Eu vou pegar porque sempre faz parte dos meus gameplays, né? Para poder usar tudo o que tem disponível, né, galera? Então, vocês estão ligados que aqui o Uau usa de tudo, né? Porque, assim... A gente tem que usar, né? Não tem jeito. Mas sem dúvida, pessoal. Falou sério aqui com vocês, de coração. Saudade aí de postar as lives. Pô, Uau, você foi banido, cara. Fazer o quê? Faz parte da vida? Logo mais está desbanido aí, sei lá o que se fala assim, mas... Só ter calma aí. Nossos zumbis estão vindo. Nossos zumbis estão vindo. Rains. Ó, ao dublador, hein, time? Ao dublador demais, hein, rapaziada? Galera, galera. Galera, galera, galera. Sabem que eu estou vendo a tela do software que grava? E estou vendo a tela do jogo mais tempo? Eu estou vendo os zumbis nas duas telas. Então, assim, no mesmo monitor, claro. É, eu preciso até ligar o monitor a mais aqui, ó. Imagina eu fazendo um gameplay com dois monitores. Que ostentação! Nenhum deles eu vejo seus comentários lindos. E no outro eu respondo a minha gameplay, hein. Nossa, galera, é muito lento. Os caras são muito lentes, os zumbis. Me dá um monteio. Vamos rápido, zumbi. Vamos rápido. Vou colocar uma fileirinha de girassol aqui. Porque agora eu quero ganhar recursos. Que nem investir, galera. Que é o canal de investimentos. Eu vejo muitos canais de investimentos hoje em dia, ó. Mas se não vocês irem investir no plantes, ó. Você tem que fazer uma plantação de cogumelo, ó. Que dá de 15 de sóis. Aí você investe mais caro no girassol. Enquanto, ó, você ainda não tem, ó. Tua proteção máxima. Mas tudo bem, ó. Porque você tá ganhando mais e mais, ó. E vai... O tempinho vai carregando ali, ó. Uma hora o girassol vai crescer, ó. Esses caras aqui vão crescer, os cogumelos. E vai ficar muito melhor. Vocês tem que ter noção disso, ó. Aí eu vou colocando a coisinha de graça aqui, ó. Por enquanto parece ruim. Mas, ó. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo, ó. Vai conquistando, ó. Que maravilha, ó. Agora tem até cachorro latindo, ó. Porque eles tão gostando da nossa estratégia aqui de investimentos. Aí daqui a pouco os bichinhos ali crescer, ó. Opa! Agora já está grande. Agora vamos ganhar um dinheirinho. Redsoise, que dinheiro. Ah, tá doido. Eita, mais um ficou grande. Eita, que agora vai ficar bom. A gente vai equipando aqui, ó. Vamos usar os cogumelos como defesa. Já que é grátis. De grátis. Nossa, ó. Você é um investidor nato. Por que de graça, ó? Você gosta de coisas de graça? E assim, é muito bom, né? Se você não paga nada, a economia é maior, né? Como diria o Julius. O desconto é maior, né? E assim, aí faz sentido, ó. Você é um cara muito... Muito per... Per... Perfiscado. Perfiscado. Nossa, você não sabe nem falar português. É. Assim. Mais ou menos. Vamos ganhar lá embaixo. Rapidão também. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ficar até acordando cedo, galera. Me anime aqui pra fazer o game play. Deixa no comentário aqui que esse jogo que vocês querem. Jogo de tudo. A gente grava. Pode ter... Uma visualização no vídeo. A gente vai gravar aqui. Quero vários... Vários... Piadas nos comentários. Vamos contar piadas nos comentários. Vamos tornar o dia das pessoas mais felizes a cada dia a mais. E é isso. Ó, tenho 330 moedas ali embaixo. Daqui a pouco eu vou poder comprar algo interessante. Eu nem vou acelerar muito essa tela aqui pra continuar falando um pouquinho com vocês. Eu gosto dos bônus do planzinho, galera. O que vocês acham? Os bônus lá do aquário, essas coisas, eu acho da hora. O da marretada é mais legal. Porque, tipo, tem que ser muito rápido. O da marretada é muito, 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 muito rápido. A aula em cima. Eu não tenho pacientes pisos aqui no jornal. Ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito forte. Estou quase ganhando o canal. Sabe, galera, uma coisa que eu fiquei... Faz um tempo que o canal existe, né? Como é que vocês estão? Deixa no comentário aí quem é inscrito mais antigo. Ou quanto tempo você tem inscrito no canal. Desde quando você acompanha. Como é que é? Sei lá. Às vezes agora, hoje em dia, eu vou ser o quê? Você é um astronauta e tal. Assim, eu acompanho o canal desde que eu tenho 13 anos de idade. Hoje em dia, eu sou um astronauta. Hoje em dia, eu sou um youtuber famoso. Sei lá, eu gosto do Aula. Tá. Entendeu? Sei lá. Vamos nos conhecer melhor. Então, vamos que vamos. Olha, tem até um chat ao vivo aqui do outro vídeo. Vamos ver se depois ele assistiu até o final. Salve, Zaqueu e Alfredo. Só salve. Vamos ver aqui se ele vai sacar o salve que eu dei para ele. Tem um chat ao vivo aqui. Na estreia do vídeo que eu acabei de lançar. Amanhã cedo ele vê. Vamos ver se ele saca que é ele aqui. Tá dando um... Eu vou responder ele no chat também, galera. Respondi aqui. A Z tá mandando um salve aqui para você também nesse vídeo. Olha lá embaixo. Vamos ganhar aqui logo. E pronto. Ganhamos. Olha lá, tá ganhando moeda. É verdade. Dá para ganhar muitas moedinhas quando acaba as telas. Eu sempre estava a ganhar várias. Nunca perdi a cortador. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo episódio. Amanhã às 8 horas da manhã. Tamo junto. E é nóis. Fui. Deixe seu like. Piada. Também no comentário. Falou aí.